Se não mente, hein? Por que demoraram tanto? Ela tinha saído, eu tive que esperar, né? Eu não tenho tempo a perder. Vambora Vivi, entra na lanche. Isso. Vem de onde? Não interessa, não faça perguntas. Entra na lanche. Não sei lá, mas eu vou junto. Mas eu quero ir. Por que eu não posso ir? Vambora Vivi. 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 Música Sabe por que foi que eu te trouxe aqui? Para continuar com a sua chantagem. Eu queria te mostrar esse lugar. Era aqui que eu e a Fernanda nos encontrávamos. Olha, eu não estou interessado em saber. Bobagem sua. Foi uma história muito romântica. Ah, eu posso imaginar. Eu penso a mente. Você está linda, Vivi. Esses dias em Porto do Céu e a Liberdade te fizeram muito bem. Você está muito bonita. Fala logo o que você quer e vai embora daqui. É como se eu estivesse vendo a Fernanda pela primeira vez. Você tem tudo aquilo que eu gostava na Fernanda e nada daquilo que eu não suportava. Eu estou chegando à conclusão de que ela jamais poderia me dar aquilo que eu queria. Mas eu acho que você talvez possa. Saia! Nunca mais tente que encostar a mão em mim. Isso não faz parte do nosso acordo. Você não devia ter feito isso. Por quê? Você vai me entregar para a polícia? Muito tarde. Muito tarde. Você já foi longe demais. Pensando bem, você é igualzinha à verdadeira Fernanda. Uma mulher que eu não suportava. Pois eu gostava muito dela. admirava a Fernanda, achava ela uma mulher corajosa e forte. A sua única fraqueza foi ter confiado em você. Não espere mesmo de mim. Você não acha que está falando grosso demais para uma mulher que acabou de sair da penitenciária? Uma foragida da lei? Não, ela não me provoca. Eu não tenho nada a perder. Nem família, nem dinheiro, nem nome. Nada. Muito bem. Vamos ao que interessa. Eu te trouxe aqui para saber como foram os seus primeiros dias em Porto do Céu. Alguém te confiou de alguma coisa? Não. Quer dizer, na verdade tem uma pessoa que está me estranhando. É a mulher do pai da Fernanda. A Cacilda. Mas também ela nunca conheceu a verdadeira Fernanda. Eu acho que ela é desconfiada por natureza. E os outros? Teu pai, o Rubinho, a Laurinha? Eu lamento informar que enganei todos eles. E o Miguel? Também. No começo ele estava meio hostil. Mas agora... Agora eu acho que a gente está ficando mais próximo. Próximos como, Vivi? Ele está começando a me aceitar. O grande problema é o Pedro. Aquele menino não tem a menor importância. Para mim tem. Para mim tem. Ele é cheio de trauma. Eu já disse que ele não tem a menor importância. O problema é a dona Guilhermina. Ela sim pode nos causar problemas. Você já a procurou? Claro que não. Você não disse que ela detestava a Fernanda? Meta uma coisa na sua cabeça. A verdadeira Fernanda, mesmo rejeitada, adorava a mãe. É preciso que você procure a dona Guilhermina o quanto antes. Sim, senhor. Quanto tempo eu ainda vou ter que ficar aqui? O tempo que for necessário. Por quê? Porque eu não me sinto bem enganando as pessoas. Eu estou começando a me afeiçoar a elas. Ho, ho, ho. Se afeiçoar a quem, Vivi? Ao Miguel? Ao Miguel também. Eu estou começando a me afeiçoar.